Papel hipotético do glutamato na esquizofrenia Uma das principais hipóteses atuais para a causa da esquizofrenia propõe que a atividade do glutamato nos receptores NMDA é hipofuncional devido à alteração na formação das sinapses NMDA glutamatérgicas durante o neurodesenvolvimento. Essa hipótese de hipofunção do receptor NMDA na esquizofrenia surgiu em parte da observação de que quando os receptores NMDA são bloqueados pelos antagonistas de NMDA, fenceclidina ou cetamina, isso produz uma condição em humanos saudáveis que mimetiza os sintomas positivos, cognitivos, negativos e afetivos da esquizofrenia. As alterações genéticas também tornam os receptores NMDA e suas sinapses hipofuncionais a fim de causar a esquizofrenia. A esquizofrenia pode hipoteticamente ser causada por alterações do neurodesenvolvimento na formação de sinapses de glutamato em interneurônios gabaérgicos no córtex cerebral que contém uma proteína de ligação ao cálcio chamada parvalbumina. Os interneurônios gabaérgicos que contém parvalbumina parecem ter receptores NMDA hipofuncionais em seus dendritos e sinapses defeituosas entre os axônios neuronais glutamatérgicos e os dendritos de interneurônios gabaérgicos e consequentemente falhas nas informações glutamatérgicas que entram no interneurônio gabaérgico. Essa desconexão pode ser geneticamente programada a partir de uma variedade de genes defeituosos que convergem para a formação dessas sinapses NMDA específicas.